Oi, gente! Roberto Reino Biscaro aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível, portanto, é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é super bem-vindo, tá? Hoje eu vou falar sobre o surrealismo, um dos últimos movimentos artísticos da vanguarda europeia, né? O primeiro manifesto surrealista apareceu lá em 1924, pelo seu famosíssimo escritor André Breton, a figura mais importante do surrealismo, que no Brasil teve como principal representante, em termos de escrita, o Murilo Mendes. Provavelmente eu faça um vídeo só sobre ele, não sei se ele é muito cotado para vestibulares em Enem, mas provavelmente ganhará um vídeo aqui. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Bom, gente, imagina como estava a cabeça do homem ocidental lá pelos anos 20, do século XX, né? 1924, eu falei que surgiu o primeiro manifesto do surrealismo, porque, assim, era um mundo que, em poucas décadas, havia mudado os parâmetros de tempo, espaço, velocidade, né? Porque saíra... Há poucas décadas antes disso, as pessoas iam de cavalo a cavalo para os lugares, de barco. Agora, em 1920, as pessoas podiam cruzar continentes de avião, já. Enfim, você tinha uma série de invenções que têm que ser entendidas no que elas representam de mudança simbólica, né? Para a espécie humana. Rádio, telégrafo, então as coisas, notícias podendo estar... Para serem comunicadas cada vez mais rapidamente. Cinema, mudando a noção de imagem e de como que as pessoas processam imagens no cérebro. Avião, telefone, né? Imagina para alguém daquela época como que era a sensação de pegar um... Ok, era grandão na época, não era como os nossos hoje em dia, mas você pegar um negocinho aqui... E só com esse negocinho aqui, você falar com alguém que estivesse do outro lado do mundo. Isso mudou muito simbolicamente a cabeça das pessoas, tá? Só que, por outro lado, essa mudança toda de progresso também foi usada para destruir tudo na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Todos esses avanços também serviram para detonar com o continente. Então, foi uma guerra que teve muito mais destruição do que as outras, muito mais morte do que as outras, justamente porque essa tecnologia possibilitou isso. Tecnologia para a qual muita gente nem tinha acesso, né? E uma outra coisa que, no caso do surrealismo, interessa muito, foi a obra do Freud. Especialmente um livro que chama-se A Interpretação dos Sonhos, que saiu lá no ano de 1900. Dando importância para o inconsciente, para os sonhos, né? Os sonhos expressavam alguma coisa. Então, o movimento surrealista, ele propõe, né? Mediante toda essa nova realidade que as pessoas do Ocidente enfrentavam em 1924, né? Um mundo bem mais tecnologizado, no qual a noção de arte era cada vez mais questionada. Porque você tinha fotografia, antes era só pintura, agora você tinha fotografia. Cinema, figuras com envolvimento, essas coisas são arte, né? A indústria da cultura de massa cada vez mais tomando forma, através... Antes você tinha a ópera ou as músicas ao vivo. Em 1920 e pouco você já tinha discos, né? As pessoas compravam já discos. Então, isso era arte? Não era? Isso aí estava alcançando muito mais pessoas. Então, todos esses questionamentos influenciaram muito as vanguardas europeias. No caso do surrealismo, foi questionar a noção de realidade, né? Valorizar o inconsciente e o sonho, né? Então, a parte onírica. Por exemplo, na literatura, eles valorizavam um tipo de escrita que eles chamavam de escrita automática. Em palavras simples, gente, escrita automática, o escritor passava o papel àquilo que vinha à cabeça dele. Porque, segundo acreditava-se, quando você não parava para pensar no que você ia escrever, você estava já falando, expressando uma verdade mais profunda, o seu inconsciente. A palavra, para os escritores surrealistas, tinha que deixar de ser uma coisa utilitária. de ter sentido. Então, daí você pega mais ainda essa história de produzir textos que viessem à cabeça na hora, sem uma preocupação lógica. Então, você podia misturar o que você quisesse. Uma notícia de jornal com um sonho. Criar figuras novas, não necessariamente racionalmente explicáveis. Mas aí, que seriam talvez explicáveis ou não, pela psicanálise, pela análise do inconsciente. Então, é uma... Surreal, vem do francês, além do real. Eles queriam transcender a realidade, indo para o onírico, misturando o sonho, o inconsciente, com o real para criar uma outra realidade, uma escrita. Uma escrita sem necessariamente ter um nexo lógico. Basicamente, o surrealismo, na literatura, pregava essa dissolução da lógica, esse uso do inconsciente e dos sonhos através da tal da escrita automática. Tinha escritores, esses que, aí não só na literatura, mas em outras artes também, que simulavam, por exemplo, escrever sobre efeito de alguma coisa alucinógena, escrever naquele estágio entre o sono muito profundo, o sono e a vigília, enfim. Eram experimentações que eles faziam com o subconsciente e com o sonho. Tá bom? Tchau, pessoal!